Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson Estou hoje aqui pessoal para começar mais um super vídeo gente Hoje o vídeo é incrível gente Hoje eu vou estar trazendo mais aí uma estaquia de árvores frutíferas Com a utilização do bicarbonato de sódio gente Esse produto, esse hormônio, nós estamos tendo vários resultados Se você é novato, está chegando agora aqui no canal Dá uma acessada em nossos vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar Nós já enraizamos várias árvores frutíferas, já fizemos vários vídeos Está sendo sucesso total aqui no canal Várias pessoas fizeram, teve resultado, estão comentando Teve outras pessoas que estão aí de experiência, teve outras que não conseguiu Uma dica importante para você que está fazendo gente É importante que você saiba que a utilização da água para fazer esse produto funcionar Tem que ser uma água que não tenha cloro Não pode ser água que seja uma água da cupesa gente Você tem que utilizar água mineral ou água de cacimbão Para esse procedimento funcionar E além do mais, de todo o procedimento de substrato que nós vamos utilizar Tem que ser feito no método que nós preparamos Então se você, o que é que acontece? Se você está olhando o vídeo Você vê a gente ensinando aquele procedimento ali Faça daquele mesmo método que vai funcionar Se você complementar algo mais, não vai funcionar Tem que ser do jeito que nós fazemos Você sabe que todo dia nós estamos fazendo os testes Então todos os testes que foi de ser feito, já foi feito Então se inscreva aqui nesse botão vermelho aqui Se você não é inscrito, se você está chegando agora Seja muito bem-vindo Hoje vamos aprender mais uma Esta aqui aí É super fácil e bastante eficaz Então deixa de mais, mais, mais Vem comigo gente Que o vídeo é bom E eu tenho certeza que aí do outro lado vai te ensinar Vem comigo Como está fazendo mudas da jaqueira anão precoce para vaso pessoal Essa é a mini destaquia que você pode estar produzindo aí Para a sua casa ou para vaso Então eu estou aqui com algumas plantas enraizadas Que ela está focando aqui Vocês estão vendo Então veja que incrível pessoal Um enraizamento bastante legal Bastante eficaz Todos podem estar fazendo Esse tipo de enraizamento aqui Com produtos orgânicos Que é fácil de você encontrar Então a coisa melhor da vida É você poder ter uma árvore frutífera Na sua casa em vaso Produzindo Aí você pode perguntar Amado Nilson É possível produzir frutas da jaque em vasos Sim gente Isso é possível Hoje em dia nada é impossível É claro que você não vai ter uma árvore cheia de frutos Mas você vai ter sim alguns frutos para se alimentar Sem nenhum problema Então hoje eu vou ensinar vocês aí o procedimento completo Que você precisa saber Para produzir um enraizamento como esse aqui Essa planta aqui da jaqueira Quando a gente arranca ela Nós não conseguimos mais recupera Então curte aí Compartilha Espalha esse vídeo para todo mundo Que é um novo método Que nós estamos trazendo aqui no canal E é bastante eficaz E eu tenho certeza que vai te ajudar Aí do outro lado Então vamos dar um super início A um tutorial De como está produzindo Essa belíssima Nessa planta aqui Para a vaso Então vamos lá e vem comigo Então vamos lá pessoal Estou aqui com uma estaca E o que é que nós vamos estar fazendo Gente Para não estarmos Fazendo esse estágio A primeira coisa que você tem que fazer É você tirar as folhas Então você vai estar aqui Vai estar fazendo a retirada das folhas Vocês estão vendo Tirar a ponta aqui Você tem que cortar aqui Você corta assim Aí você precisa chifar Adilson Você não vai raspar o galho não Você vai fazer ela assim Sim gente Você tem que saber Que esta aqui A raiz não nasce em parte Que é raspada Geralmente Tem canais que ensinam você A raspar isso aqui Para você conseguir enraizamento A raiz não nasce Na planta raspada Ela nasce por cima da casca Então isso é muito importante Que você saiba Para ter um bom sucesso Um enraizamento De vocês Essa folha que sobrou Nós vamos cortá-la Pela metade Gente Tem que cortar Por que? Porque a folha da jaca Ela é muito grande Então ela Possui Muita energia do galho Então se deixando assim Já está bom Esta aqui Para ir para o produto E fazer o enraizamento Então vamos lá Vou estar tirando aqui Vou estar mostrando A vocês agora Como é que nós vamos produzir Esta aqui Eu vou estar utilizando Este produto aqui É um produto Que você encontra facilmente É o bicarbonato de sódio Pode ser qualquer marca Não tem propaganda Este produto aqui Ele contém 78% Se eu não me engano De proteínas Que o hormônio endobotíaco Contém Então ele facilita O enraizamento Da sua planta Sem nenhum problema Aqui está a bula Você pode ler Existem vários caracteres Que o mesmo possui Então vamos lá Vou estar abrindo aqui E o que é que acontece Este pó aqui Gente Ele é idêntico Idêntico A hormônio endobotírico É 80 gramas Esse produto tem Esse produto 4,50 reais Na sua cidade Pode ser mais caro Pode ser mais barato É ele que nós vamos Estar utilizando Para fazer Este super Desse enraizamento Então vamos lá Vamos precisar De um copo de água Aqui ó Meu copo de água Já que eu vou utilizar Apenas uma estaca Eu vou estar utilizando Uma pitada Desse produto Se você for utilizar Mais de uma Não é que você utilize Uma colher de chá Desse produto aí Então eu vou estar Utilizando só uma pitada Mostrando Aqui ó De seguida pessoal Nós estamos com a estaca Aqui ó Vamos estar Botando a estaca Aqui Vamos mexer Lembrando a vocês pessoal Que esse método Dê certo Ser eficaz Você aproveitar Esse estaca Tem que ser De uma árvore Que produz frutos Se você pegar Uma estaca De uma árvore Que não produz frutos Você vai levar Um tempo Para produzir As suas frutas Se for de uma árvore Que já produz frutos Em pouco tempo Sua planta Começar A produzir Então vamos lá Por enquanto Que vai ficando Aqui Vamos estar falando Do vale E da terra Que a gente está utilizando Para fazer Esse enraizamento Então como vocês estão vendo Aqui Eu estou com a terra Prita Que pode ser Terra de terreno Pode ser essas compradas Só não pode ser esterro Não pode ser barro Não pode ser nada Tem que ser terra Prita misturada Com areia De ovinaria Só pode ser Areia de ovinaria Por que? Porque areia de ovinaria Não endurece Então você misturando Aí Sua terra Vai ficar sempre soltinha Facilitando o enraizamento E a oxigenação Da erraica Então isso é muito importante Ademir Eu posso utilizar este Posso utilizar um Posso utilizar isso Posso utilizar A caixa de ovo Não Não pode utilizar nada O enraizamento Funcionar Você tem que estar fazendo Sem utilizar nenhum adubo Por que? Porque o adubo é quente Então isso aí Vai estar matando A sua planta Então você fazendo Esse procedimento Fica bem soltinha É bastante legal Vamos falar do vaso O vaso Você pode usar qualquer vaso No caso Esse daí Eu vou estar fazendo Para doar para um amigo Essa planta Que ele me pediu Então vou fazer Aqui mesmo Se você for fazer Para vender Eu indico Que você utilize Copo de escartagos Do grande Ou vasos Torrões Então você Sabendo disso tudo Já basta Aqui embaixo Tem que ter Brita Ou tem que ter Tijolos quebrados Para facilitar A drenagem da água Você não pode Plantar nenhuma Planta num vaso Sem fazer A drenagem Da água Embaixo Faz Furos Grande Embaixo Para a água Estar descendo Com facilidade E pode você Saber disso tudo Eu mesmo Agora Com a nossa Amiga Estatia Aqui Vamos estar Tirando Nessa estaca E vamos estar Enfiando Aqui Pronto Pode ser Isso aí Pessoal Só você Esperar Que você Em breve Vai ter Uma planta Totalmente Linda Eficaz Em vaso A produção Da jaca Você fazendo Uma cronagem Assim como Essa aqui Ela vem Em torno De dois anos Isso aí Você cuidando Dela tudinho Com dois anos Você consegue Ter aí Uma super Produção Tchau Tchau